O centro histórico de Florianópolis, que fica atrás do terminal antigo, continua sendo um problema para os empresários que reclamam da falta de segurança e abandono por parte do poder público. Passar pelo centro histórico de Florianópolis há tempos deixou de ser uma experiência agradável. Muita pichação, muita sujeira, então isso transmite uma insegurança e um receio em passar aqui. Tenho um pouco de receio, dependendo do horário que eu passo. Eu acho que falta um pouco de divulgação do comércio que existe nessa região. Hoje, além do aspecto de sujeira, o local virou apenas uma passagem para ir de um lado ao outro da cidade. Sem atrativos, as pessoas não param para comprar aqui. Eu acredito que teria que dar uma revitalizada, que quem sabe vai chamar mais atenção. Comércios de portas fechadas são cada vez mais comuns por aqui. Desde o ano passado, pelo menos 50 empresários tiveram que fechar os seus negócios. E os que se mantêm abertos lutam para resistir às dificuldades enfrentadas nessa região. Acho que a iluminação está muito ruim. Essas obras inacabadas ao nosso entorno, todo esse problema de pichação, enfeiando as nossas casas, mesmo que nós tenhamos a polícia militar sempre ao nosso lado, sempre nos dando apoio. O centro histórico poderia ser um cartão de visita de Florianópolis. Eu fico realmente muito triste que isso esteja acontecendo com o nosso comércio. E a partir daqui, eu acredito que mais e mais comércios irão fechar suas portas. No ano passado, os empresários fizeram um mutirão de limpeza. Hoje, em reunião, eles decidiram repetir a dose e colocar a mão na massa novamente. Mas é preciso que o poder público também faça a sua parte. Eu acho que a primeira situação seria a fiação subterrânea. Depois, o nivelamento do piso, até porque as pessoas têm dificuldade em encaminhar aqui na região. O mobiliário urbano, para fazer com que as pessoas tenham um local para permanecer na região. E o principal, realmente, é uma parceria com o poder público para fomentar toda essa revitalização da região. A prefeitura informou que não existe um projeto ainda, mas estão fazendo um estudo urbanístico da região.